Então, por que que os olhos essenciais vão para o nosso sistema límbico e como que funciona? Então, os olhos essenciais, se a gente quer ir direto para o sistema límbico, a via de administração melhor é a inalatória. Então, inalar, como o Aparício fez agora há pouco, ou colocar num difusor de óleo essencial, onde você coloca água, pinga o óleo essencial e ele fica, então, lançando o vapor de água com o óleo essencial e você fica inalando durante algumas horas o óleo essencial. Então, quando você inala o óleo essencial, ele vai direto para os bulbos olfatórios, que estão lá dentro do nariz. Do bulbo olfatório, ele já entra no sistema nervoso central. No nosso cérebro, nós temos neurotransmissores. Então, por exemplo, a serotonina, que a gente sabe que é importante para dar um astral bom para a pessoa, a falta da serotonina vai dar depressão, desânimo, tristeza. Então, o óleo essencial, ele se encaixa no mesmo receptor do neurotransmissor. Da serotonina, por exemplo, quando ele se encaixa ali, então, ele produz alegria, disposição. Quando ele se encaixa no receptor do GABA, o ácido gama-amilogotírico, ele vai produzir o quê? Tranquilidade, relaxamento. O GABA é o contrário, é o oponente da adrenalina. Então, se a pessoa está muito estressada, muito ansiosa, a adrenalina vai estar lá em cima. Se a gente aumentar o GABA, ela vai ficar tranquila, relaxada. Mesma coisa, por exemplo, com a cetilcolina. A cetilcolina é o neurotransmissor da memória, da concentração. O óleo essencial também pode agir nesse receptor e melhorar a memória, concentração. Receptor da dopamina. Então, Parkinson, por exemplo, é falta de dopamina. A gente pode ter benefícios com o óleo essencial. Então, por exemplo, alguns óleos essenciais, a gente usa, por exemplo, para a ansiedade. Então, se a pessoa tem ansiedade, ela pode usar o lavanda, por exemplo, que é um óleo muito usado para a ansiedade. Ele baixa o estresse e a ansiedade. Então, a gente pode usar desse jeito que ele falou, né, assim, pode usar no difusor, mas você também pode passar o óleo essencial. Então, você pega um óleo cariador, né, e aí você pega, fraciona ele. Então, você coloca um pouquinho, coloca uma gotinha, né, por exemplo, você pega lá o lavanda, coloca uma gotinha. Aí você esfrega na mão e passa nessa região. Principalmente aqui no meio, que é onde dá mais, assim, angústia, né, que a pessoa às vezes sente o peito apertado. Às vezes o paciente se referencia, nossa, eu sinto um aperto no peito, né. Você pode usar os óleos essenciais também na água. Quem tem banheira e quiser colocar, eu uso, por exemplo, nas graves, e durante os partos também. Quando vai nascer na água, a gente coloca lavanda, a gente coloca alguns óleos essenciais, porque também deixam elas mais tranquilas, né, e facilita também a produção de alguns hormônios, né, como se o corpo ficasse um incentivo para produzir esses hormônios. E no caso da lavanda, ele pode ser ingerido também. A gente pode pingar num pouquinho de água, porque o gosto dele é bem forte, né, então é como um bebê perfume, né. Então, pingar na água, né, dilui, né, o sabor. Ou a gente pode pingar numa cápsula vegana, né, e ingerir, porque aí você não sente o gosto. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente, né, que a gente está tratando há uns três, quatro meses, que ela usa venlafaxina, que é um psicotrópico, né, para bipolaridade, ansiedade, depressão. E ela quer muito tirar esse medicamento, porque ela sabe que é forte, que tem efeitos colaterais, né. Então, eu comecei a dar o lavanda para ela via oral, né. Começamos, a gente começou com duas gotas na água, três vezes ao dia. Aí a gente baixou de 80 miligramas, baixamos para 60. Aí aumentamos para três gotas, três vezes ao dia, né. Ela a gente conseguiu baixar para 40. Agora a gente está com 30 miligramas da venlafaxina, né. Acho que mais uns três meses a gente consegue tirar a venlafaxina da vida dela. Às vezes a gente pode ter efeito contrário, né. É raro, mas às vezes a pessoa toma lavanda e fica mais agitada, né. Aí você tem que trocar por lemongrass, né, por outro vetiver, camomila, camomila, ilanguilang.